E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E bom, muita gente tá pedindo pra assistir esse vídeo novo do Luba aqui, né? Então vamos lá. Histórias constrangedoras com minha mãe 1, 2, 3 Tá, o que que eu vou falar? Vai contar histórias constrangedoras Mas eu não sei! Sabe sim, tu é o constrangimento em pessoa Olá turma! Turma, tudo bem? Eu sou o Luba E eu sou eu Tô aqui com a minha mãezinha e a gente vai contar algumas histórias constrangedoras Nossas ou só dela Ou só minhas e tipo Não necessariamente constrangedoras, mas também engraçadas Ou desastrosas, porque eu sofri muito quando eu era bebê Coitado Eu sofri Minha mãe no restaurante uma vez Tipo, se serve de salada Vira uma grama, ela pasta no restaurante Na verdade, aí ela coloca o prato na mesa E vai sentar, né? Vai puxar a cadeira e sentar Aí os peitos dela encostam no prato Não, mentira! Aí fica os alfaces assim, ó Mentira! E a gente fica, Carminha, tem alface no teu peito Não, mentira Que alface no meu peito? Não tem nada no meu peito, tá? A gente tá aqui em São Paulo, sabe? Aí foi a primeira vez que eu vim sozinha com o Lucas De avião Aí a gente sai do desembarque Desce aquela rampa assim Pra ir lá pegar o táxi Daí o Lucas disse pra mim Que desce toda a vida se perdendo Isso é constrangedor É muito constrangedor É porque eu não sei o que aquela rampa tem toda a vida Aí cada passo que eu dou é tipo É, um dia vai se cagar naquela rampa Não, não cagar na rampa Não, mas a minha mãe, ela foi uma boa mãe Tirando algumas coisas que ela fez Ou deixou que fizessem comigo Teu pai que ficou cuidando de ti O que que o Otto fez? Ficou cuidando de ti Dormiu Aí tu saiu Tu nem andava Tinha nove meses engatinhando Foi subir as escadas da casa da praia Caiu Não sei como Eu sei que eu te encontrei De cabeça pra baixo Na escada Dormindo E eu que não fui uma boa mãe Tu não me deixou cair da cama uma vez? Quando eu era bebê? Ah, não deixei cair Tu resolveu cair? Deixou sim Não, ele rolou da cama Eu dormi Porque também essa criatura Queria mamar de cinco, cinco minutos Aí ele dormiu Eu dormi Ele caiu e rolou pra debaixo da cama Aí eu acordei Três horas depois Eles acordam Cadê o Lucas? Embaixo da cama dormindo Aí tava dormindo embaixo da cama Dormir é a minha resposta Se eu tô perdido eu durmo É Aprendi isso É, bom Turma Durma Se tiver alguma coisa errada com vocês Nesse exato momento Durma Durma Embaixo da cama, na escada, não importa De cabeça pra baixo Não importa Durma Só durma Durma, turma Sério Tinha um dia No colégio Que a gente tinha que ir todo de preto Não sei o que que era Era o dia emo gótico do ano Não sei Mas aí eu tinha uma calça preta E eu tinha uma legging Mandei de legging Sabe aquelas legging de academia Que fica tudo grudado Aí eu assim Ah mãe Tem certeza que eu vou com isso Ah vai Não dá nada Não sei o que Cheguei lá Tadinho Foi tão zoar A professora me perguntou assim Você tem mãe, querido? Não perguntei Ai pelo amor de Deus Quando minha mãe me deixava Ela ficava berrando da janela Eu te amo, filho Fazia eu deixar ele na escola 50, 100 metros antes do portão Nunca, nunca 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 Aí eu disse Ah tá, tem vergonha? Então tá Desce aqui, filho Pode descer Aí ele descia Daí eu ia ficar bem devagarinho Quando ele tava pisando pra entrar no portão Tchau, filho Ah, quando ele foi tirar a carteira de motorista Eu ia atrás escondida Ficava dirigindo Mentira Verdade Caralho, mano Eu pegava, levava ele lá pra auto escola Tá, tchau filho, tchau Aí eu dava a quadra Ele tava saindo com o carrinho Eu ia atrás Nossa, véi Não Tem que cuidar com o que eu falo Não, tem que cuidar com o que tu faz Essa mãe é louca, amor Tá aberta, o que me irrita Ué, tô no meu quarto No meu banheiro Qual o problema? Aí me chama Ô Lucas, vem cá Olha só Aquele negócio Minha mãe faz a mesma coisa, mano Minha mãe faz a mesma coisa Isso me irrita de uma forma Não quer falar isso depois Que tu terminar Ah, já terminei Ele chega, mami Um dia o Lucas queria conhecer o tal do baldio Ah, tá O baldio Que é o baldio E eu falo Meu Deus, que baldio Que baldio Esse cara que tem um monte de terreno baldio Sabe o terreno baldio? Não, eu falava baldino Ah, baldino Era o baldino Era o baldino Nossa, Luba Ele tinha muitos terrenos O cara tem terreno em tudo que é lugar Eu não sabia que baldio era um terreno sem gente Sem Proprietário Eu tinha 20 Não, ele já tinha 20 anos E ele queria conhecer o baldino Peraí, chega a nossa comida Lanchinho Minha mãe Nossa, mano Ai, 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 meu pé Desculpa Minha mãe não sabe falar inglês muito bem Ah, eu falo Para Eu falo muito bem inglês Aliás Eu quando vou pra algum país Eu incorporo a língua da pessoa Das pessoas daquele país Eu sou fluente Qualquer lugar que eu for eu vou falar Então eu vou falar inglês Inglês? Fala inglês comigo então Yes Why? What? Digamos que tu tá perdida em Nova York O que que tu fala? Help me, please! É que teve uma vez no restaurante Ai, ai Eu tava com pessoas que falavam inglês Não era no restaurante, gente Era no aeroporto No aeroporto Cheguei no aeroporto Chegamos no aeroporto Eu e duas pessoas assim Que falam muito bem inglês Eu falo muito bem inglês Eles também Só que eles têm vergonha de falar E eu chegamos lá Toda noite Fome, que fome, que fome Ninguém sabia onde era o restaurante Aí eu achei uma senhora Que trabalha no aeroporto Ai, será que eu tô imaginando? Ah, tá, era... É Ai, cheguei pra ela I'm hungry E ela me respondeu Me too E me apontou o restaurante Fui lá e comi Eu quero abraçar essa pessoa Ela foi muito engraçada Ela também não sabe falar algumas coisas em português Por exemplo Ela foi levar as gatas no veterinário Pra desvermificar E ela não sabe falar desvermificar Essa palavra é difícil Tira os vermes da gatinha Não, ela fala desvermificar Desvermificar Por favor De... Desvermificar Des... Mir... Nossa, mano Essa palavra é muito difícil Desvermificar Eu não sei falar isso, Lucas Para Des... Des... Ver... Ver... Mi... Mi... Ficar Ficar Desvermificar Desmif... Para, Lucas Para, chega Eu acho que deu de histórias constrangedoras, engraçadas e desastrosas por hoje É, eu ainda vou procurar no fundo do baú Vou achar mais Ok Obrigado por assistir o vídeo, turma Se vocês curtiram Não esquece do joinha que ajuda a gente Basta Para, caralho, não é lá? Desculpa, gente Por que para, caralho, não é aqui? Mas é porque é muita emoção Ok Do caralho Como sempre... Para aí, eu não fui Como sempre... Um beijo para quem quiser Deu, desliga isso aí e vamos comer Vamos Ai, gente, agora eu ri muito Primeiramente, eu quero fazer uma brincadeira com vocês Repitam comigo Pa Pi Ba Que Grafou Agora fala rápido Papi Baquígrafo Errou Você não conseguiu falar Ah, otário Eu tenho umas histórias constrangedoras Eu acho que se eu fizesse um vídeo desse com a minha mãe Eu tava... Ah, eu tava tão fodido Mano Mano, vocês não tem ideia Acho que na próxima vez que minha mãe vier por aqui Eu acho que eu vou gravar algo desse tipo Para vocês verem O quanto de história constrangedora eu tenho com a minha mãe, velho E sim, a minha mãe também faz xixi de porta aberta e me chama Para falar comigo Obrigado, mãe Ah, velho Caralho, velho Gente, vocês acabaram de ouvir a história de como o Luba se descobriu gay A mãe dele fez ele se descobrir gay Fez ele ir para a escola com a calça leg, mano Não Não, dona Carmen É dona Carmen o nome dela? É dona Carmen, né? Mano, não, velho Não Não, não, não Não faz isso com o garoto, velho Como assim você acha que não vai dar nada? Puta que pariu Oh, meu Deus do céu Oh, paciência Bom, galerinha Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí embaixo Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos Porque graças a vocês que o meu exército tá ficando grande Se você quiser que eu veja qualquer vídeo Pode escrever o nome do vídeo abaixo nos comentários Ou fala comigo no Twitter Arroba React Brasil Bom, galerinha Essa foi minha reação a histórias constrangedoras com minha mãe Lá do LubaTV Espero que vocês tenham gostado Thank you E até o próximo vídeo